. 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 O relatório aqui é o que eu consigo ver. Tá. Porto Alegre, lei de incentivo à cultura. Patrocino... Sim. . . . . . Tchau, tchau. 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 Tchau.